Já tem que me importar de mim, eu não quero amar de mim Se você não vai dar qualquer coisa que quer amar Mas eu não tive de partir, eu lembro o pedaço do meu coração Eu não quero me importar de mim, eu não quero me importar de mim Eu não tenho você, eu não quero me importar de mim Eu não quero me importar de mim, eu não quero me importar de mim